Bom dia a todos, hoje é um dia muito especial para o gente do projeto, porque eu tive uma sensação de 10 anos, que a gente teve a oportunidade de conhecer a Brela e de poder conhecer a Brela e de ter feito uma parceria. Em 2002, lá na USP, nós estamos lá, eu e a Ana, a gente faz parte do Instituto de Histologia da USP, nós fomos visitados pela doutora Elga da Universidade de Silva, que na época era presidente da Brela. Ela foi conversar conosco sobre a questão da esclerose lateral neutrópica. E ela abre o encontro de 10 anos e continua em nome da Brela, com o Instituto de História da Paris, que é um dos sócios-estudadores, que foi sábado pela doutora Elga da Bande e de si, para conversar um pouquinho com os conceitos de inteligência lateral neutrópica e como a psicologia pode, de alguma forma, ajudar o que está tendo e o que tem também. Nós ouvimos o plano de Bandeira da Bandeira, e uma coisa muito fracadinha, não é? Compronha lá, eu falo da gente assim, no chão e na cadeira, não. Cadê um passe de boi? Cadê que tinha o que era que era o que era o que era o que era o que era a palavra natura? Então, para nós, totalmente, nos ensinamos. Quando ela terminou a palestra, a Brava da Suíça que estava passando pela nossa cabeça, foi o que que nosso irmão sabia? Não vai trabalhar os maiores tanto. E aí, ela nos mostrou o quanto o mundo que viveu na verdade. Então, conforme a senhora Caísa falou, eu estou falando das comunistas aqui, que é um nível de posto. E é que os paradigmas, digamos, lidando, a visão, lidando, a história, isso que a gente tem a famícita de lidar. Onde a gente é mais saudável, pelo menos pela metrópica, que é uma característica muito interessante para as pessoas que tinham muito tempo. Então, começamos inicialmente com alunos da gravação, construído na paulista de psicologia, onde ele trazia uma visita auxiliares aos pacientes, levando um apoio emocional. Esse trabalho foi sendo desenvolvido a partir do momento em que existiam que a gente estava acontecendo, que a gente estava acontecendo, e a gente estava em um sentido bom, na próxima medida, então, o que pode ser feito? E a coisa foi se desenvolvendo. Para que a coisa não passe só na escrita, aos pequenos do Júlio. Então, de novo, nós ampliamos esses trabalhos, já com, não só o Júlio do Júlio, mas o Júlio do 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 Júlio, um espaço para o curso de especialização em fisioterapia. Então, uma outra área da saúde adentrando. Porque o nosso objetivo é fazer com que a maior gama de profissionais da saúde, ou futuros profissionais da saúde, venham fazer parte do projeto, principalmente com que objetivo? O desenvolvimento da escuta e o desenvolvimento do olhar humanizado para os pacientes com esclerose lateral amiotrófica e extensivo a qualquer paciente. Saber ouvir é muito difícil, no sentido de não se interferir. E é isso que a gente tenta fazer o tempo todo dentro deste projeto, porque resolver problemas dos outros é muito fácil, desde que a gente não esteja inserido no contexto. O difícil é poder dar uma sustentabilidade para quem está vivendo um problema, de que maneira ele pode estar lidando da melhor forma possível. Essa é a nossa preocupação. E trazer dentro do atendimento humano o caráter humano que no decorrer do tempo isto foi se perdendo. Hoje nós temos muitos especialistas que sabem ler plausivelmente uma tomografia, uma ressonância, mas entendem muito pouco de gente. Então, o resgate de poder, acima de tudo, continuar sendo bons profissionais na leitura destas imagens, mas também serem profissionais humanos no atendimento diretamente com outro ser humano em sofrimento. Isso que a gente tenta trazer através do projeto. Nós temos quatro braços dentro deste projeto, no sentido de poder estar dando a oportunidade para os profissionais de saúde e de graduação para poderem estar indo na casa dos pacientes para desenvolver esse escuta e poder estar se humanizando este atendimento. A equipe multiprofissional, no sentido de poder quebrar paradigmas, justamente introduzindo a questão humana e podendo perceber que não é só chegar diante do paciente e falar o que você tem, aqui está o remédio e ponto final. Isso me fez lembrar uma questão de um amigo meu que mal olhava o médico, que na residência mal olhava para o rosto do paciente quando ele entrava para uma consulta, até que numa dessas vezes entrou uma pessoa que ele não sabia quem era, ele estava escrevendo e falou assim, o que o senhor tem? E essa pessoa respondeu, ah doutor, se eu soubesse, eu não estava aqui. Foi quando ele largou a caneta e pôde olhar para a fisionomia dessa pessoa e se dar conta que ele estava diante de um ser humano e não de um paciente. Então, poder estar ajudando também toda a equipe a poder mudar esse tipo de paradigma. Tem uma questão de pesquisa que a gente faz porque, como o doutor Acaí também colocou do banco de órgãos, o que é deixado para nós é a partir disso que nós podemos cada vez mais estar conhecendo melhor as questões desta doença e o que nós podemos estar fazendo para amenizar o sofrimento de quem tem esta doença, do cuidador que está constantemente envolto com essa pessoa e os devidos familiares. E este projeto, nestes dez anos, ele desenvolveu muitas coisas. Nós tivemos a oportunidade de ter o mestrado da Ana, o meu doutorado e agora nós estamos com as monografias dos cursos de especializações de pessoas que estão se interessando pela esclerose lateral miotrófica e agora estão nos procurando e isto também estão gerando trabalhos. Então, a coisa está fluindo. Então, isto é mais ou menos ampassã do que é o projeto e como nós estamos situados nele. Nós temos aqui a presença de algumas doutoras que estão no exercício desta... Só um minutinho. Então, eu passo um pouquinho pra mim, senão eu não falo, porque se me deixar eu vou continuando. Não, é só colocando, né, quer dizer, fazendo uma extensão, que aqui tem muitas pessoas que procuraram a Cecília para se inscrever no projeto doutor e não foram chamados. Isso, de um lado, é chato pra gente, porque a nossa vontade é atender a todos, né, mas, por outro, mostra como nesses dez anos o nosso projeto tem criado raízes. É que faltam ainda alunos pra que possam participar do projeto doutor. Então, aí também vai um convite, né, que nós estamos trabalhando com alunos de graduação, alunos que vêm da especialização, que possam participar desse projeto, que são preparados. Então, uma vez por semana, há um encontro lá na Neuromuscular, das nove até às onze horas da manhã, em que o Antônio e eu, a gente faz uma supervisão, discussão de caso, e à medida que esses alunos vão se sentindo em condições de atender, vão à casa do paciente com esclerose lateral amiotrófica. E a palavra tutor, né, ela significa amparo. E no nosso trabalho aqui, no doutorado do Antônio, no meu mestrado, a gente vê o quanto que isso influi de uma maneira muito positiva na formação futura dos alunos, dos estudantes. E esse é o momento de muita emoção, né, tem que se igualar um pouco, porque quando nós começamos o projeto, foi lá numa das primeiras reuniões, foi o Edgar, que se tornou um ícone na prabrela, pra neuromuscular, um símbolo de luta, de esforço, de se agarrar à vida, de fazer o que o doutor Acarim sempre nos aponta, que o que importa é o aqui e agora, não o dia de amanhã, nem o dia que passou, né, é a vida. Então, é uma homenagem a ele e a dona Nisse, que está aqui presente. Nós vamos chamar os alunos que estão participando do projeto doutor, infelizmente nem todos estão aqui, pra dar o seu depoimento do que tem sido essa vivência. A Monique e a Isabela. E só finalizando, que eu custo a falar, mas quando eu começo também não paro. Toda essa nossa fala permeia a nossa gratidão ao doutor Acari, que é uma pessoa única, que abre espaço à equipe multiprofissional, abre ela na figura da Cecília, da Élica, de todos que sempre nos deram um apoio, um carinho, um incentivo pra continuar esse projeto. E a equipe também da Neuro, né, os médicos, os fisioterapeutas, a todos presentes. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Monique, eu sou estagiária, né, do projeto doutor. Eu estou no quinto ano, na graduação em Rastossicologia. Eu entrei no projeto doutor no final, eu e a Isa, né, no final do primeiro ano. Pô, já fazem mais de três anos que eu estou no projeto, né, algo deve me manter nele. Ao ser convidada pra vir hoje falar um pouco sobre a minha experiência, eu comecei a refletir, né, mas o que me mantém nesse projeto, né? Por que que eu ainda tô nele com tanta vontade, atendendo, gostando de estar atendendo? E aí, pra pensar um pouco nisso, eu voltei... Quando o Antônio foi na sala convidar a gente pra participar do projeto, era um convite pra estar trabalhando com pessoas com esclerose lateral miotrófica. E hoje eu entendo que esse convite não foi pra trabalhar com a doença, com a esclerose lateral miotrófica, mas pra trabalhar com pessoas, né, permeando um pouco do que eles já falaram aqui, também o doutor Akari. Ao chegar num atendimento domiciliar, né, ao chegar à casa da paciente, eu estava ali diante de uma pessoa, com uma família, a família ali também vivenciando um período, né, e o que se apresentava a mim era em que momento essas pessoas foram tomadas por esse diagnóstico de esclerose lateral miotrófica. Em que momento de vida? Qual a história dessas pessoas? O que existia antes da ela? Que vida existe com a ela e pra além da ela também? E hoje, pensando em tudo isso, né, que eu vivenciei nesse projeto, que eu passei, né, supervisões, muitos aprendizados, eu penso que tô até meio nervosa aqui. É muito importante pra mim, né, deixa eu ver, tô até nervosa. Desculpa. O que me tocou, assim, é que existe muita vida, muita vida na ela, para além da ela, né, que eu já falei mais ou menos isso. Bom, bom dia, meu nome é Isabela. Eu tô no projeto também desde que a Monique falou, a gente começou na mesma época, né. Bom, eu acho que de início, assim, o que me chamou a atenção no projeto foi uma coisa que me não parecia que a gente precisaria já de tanto conhecimento, de tanto estudo. Era mais uma coisa de querer estar ali, querer ajudar, mais uma coisa de boa vontade, talvez, do que de ser formada numa área tal ou tal. Eu já tinha passado pela experiência de tentar trabalhar com alguma coisa e ter certas restrições. Então, acho que foi isso que chamou mais atenção de início. E acho que como estudante de psicologia, essa parte da escuta mesmo, que às vezes parece uma coisa simples que a gente faz toda hora, mas quando a gente tá lá na casa da pessoa, às vezes não é tão fácil, as coisas não se mostram tão fáceis. E uma coisa que eu acho muito legal é a gente ter essa oportunidade de estar na casa das pessoas e o quanto que a gente vê da família, assim, por mais que seja uma hora semanal, mas a gente vê muita coisa do que acontece, entende muita coisa daquele contexto familiar. E eu acho que isso é uma grande vantagem, assim, que a gente tem de poder participar disso e poder carregar isso para nossas futuras carreiras e poder ter essa experiência. Acho que é isso. Agora a gente chama a Larissa e a Esther, que é um outro momento, elas são mais recentes dentro do projeto. Praticamente a Monique e a Isabela são pessoas que têm quatro anos dentro do projeto junto conosco e a Larissa e a Esther são mais recentes. Então, acho que também valeria a pena ouvi-las um pouco. A Larissa é uma das pioneiras, teve uma duplinha antes, ela é fisioterapeuta. Então, no começo falava assim, mas o que o fisioterapeuta vai fazer na casa do paciente se não é fisioterapeuta? Então, é uma experiência muito rica, porque a gente está formando tutores profissionais que começam a atender dentro da pessoa como um todo. Ela tira a identidade dela de fisioterapeuta para ser tutor. E aí, quando ela volta a trabalhar como fisioterapia, já é uma fisioterapeuta diferente. Então, ela tem sido uma pioneira nesse projeto. No dia primeiro, agora passado, ela defendeu a monografia dela de curso de especialização com o caso atendendo pacientes com esclerose lateral miotrófica. Bom dia! Meu nome é Larissa, eu sou fisioterapeuta e eu conheci o projeto tutor aqui na universidade fazendo o curso de especialização em doença neuromuscular. E quando eu ouvi falar do projeto, eu achei interessante, mas achei que talvez não fosse para mim, como fisioterapeuta. Aí, passou um tempo, eu escutei falar de novo, aí resolvi procurar o Antônio e a Ana e resolvi começar a participar das reuniões, tentar me interar um pouco do assunto, porque eu estava no meio de um monte de psicólogos, às vezes não entendia direito. e comecei a participar das reuniões, até que comecei a fazer o atendimento. Isso foi em agosto do ano passado. E passando esses meses, hoje eu posso dizer, eu falei isso já várias vezes para eles, que eu sou uma pessoa completamente diferente, né? Dentro do atendimento que eu faço na área de fisioterapia, eu não consigo nem lembrar como era antes. Às vezes eu fico pensando, eu falo, nossa, a gente entra no projeto achando que a gente vai ajudar muito essa pessoa que tem a esclerose lateral miotrófica, mas é uma via de duas mãos, né? E hoje eu sou uma profissional completamente diferente, eu abri os meus olhos para essa parte de humanização, de escuta, e hoje eu não chego só pensando, ah, qual que é o seu problema físico, o que você está sentindo, qual é a sua dor. Hoje eu já tenho uma outra abertura, né? Então isso para mim, dentro da minha área, eu vou carregar para o resto da vida e tem sido uma experiência sensacional. Obrigada. Aplausos